De acordo com o senhor João, a árvore há vários anos apresenta riscos e perigos. A raiz já danificou todo o passeio e agora começa a atingir a casa. As rachaduras no muro e nas paredes mostram os transtornos que ela tem causado. No último temporal, um dos galhos se desprendeu e caiu sobre o telhado. Segundo o morador, a solicitação de corte já foi feita na prefeitura. Já fui um punhado de vezes na prefeitura, exalegue que é o meio ambiente. E agora me estourou até a rede de esgoto, estourado, sabe? E não tem aonde reivindicar. Parabólica já não funciona mais, a TV não funciona nada, chuviscou tudo e o gai quebrou em cima da garagem.